Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a ação de exigir contas pode ser ajuizada sem prévio requerimento administrativo, mas requer demonstração de controvérsia. Por unanimidade, o colegiado definiu que o prévio requerimento administrativo não é condição indispensável para o ajuizamento da ação de exigir contas, mas que o interesse processual pressupõe a existência de controvérsia entre as partes. De acordo com o entendimento da terceira turma, com exceção das hipóteses previstas em lei, as contas serão prestadas na via extrajudicial. No caso analisado, um investidor ajuizou a ação para obter informações do banco sobre a destinação dos recursos aplicados por ele em contas relacionadas ao Fundo 157, que era uma opção disponibilizada aos contribuintes de utilizar parte do tributo devido nas declarações de imposto de renda para investimentos em ações. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, considerando que o autor não apresentou o pedido prévio ao banco na via administrativa, extinguiu a ação sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. O investidor recorreu ao STJ afirmando ter enviado requerimento extrajudicial por meio de carta com aviso de recebimento, mas alegou que o pedido administrativo não seria necessário para o ajuizamento da ação de exigir contas. A relatora, ministra Nancy Andrigue, observou que o autor da ação apenas buscou saber quais investimentos foram realizados com o dinheiro, sem comprovar o pedido administrativo prévio, o que caracterizou a falta de interesse de agir e resultou na inexistência de lide e na impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário.